Música Bane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vou fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, marigaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, bode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Pane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até a chapa que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas não tem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, vale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha, more, gaste, viva Pense, vale, compre, beba Leia, vote, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não é Mas não têm eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema